Deus do céu, tô aqui todo arrupiado galera, acabei de receber uma ligação da Anícia, a mulher do Pichula Quem é Pichula, gordinho, no momento? Pichula galera, vou deixar o Instagram dele aqui, Pichula galera, é o cara que era o dono do Marreta O cara que me vendeu o Marreta, é o cara que cuida do Marreta, é o cara que monta no Marreta, que fez o Marreta Que deixa o Marreta em ordem, e assim irmão, isso é coisa de Deus, Pichula Hoje, bicho, seu aniversário, o dia do evento mais top do Brasil, e o presente Pichula, já tá escrito nas estrelas O presente que eu, que o Marreta vai te dar, é o prêmio hoje irmão, o troféu vai pra você irmão, de presente E eu amo você, Pichula, eu, Marreta, muito obrigado por Deus ter botado você em minha vida, por você ter me cedido essa máquina E por você se dedicar todos os dias pra cuidar dele, pra montar nele, pra deixar ele em ordem Te amo irmão, e que a vontade de Deus seja feita, e o troféu vai pra você, viste? Ó galera, que acaba de chegar, os homens que fizeram a música do velho Marreta Ó o refrãozinho dele, como é? Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não pede por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Marreta É um terror na boiada Aperta o Instagram do homem aí galera